Bom dia, é o início da etapa, são as 10h19 do dia 30, acho que é visível, o tempo está engraçado para aqueles lados, mas lá para cima nem tanto, e para este lado, sol fantástico, bem, este primeiro vídeo é apenas para dar conta da partida e o que que vai nessa partida, vamos lá ver, começando pelo equipamento, minhas velhinhas botas Malstar, companheira já há largos anos, minhas calças têm algumas proteções, mas nada por aí além, o casaco, não é? E como poderão ver, a minha camisola do MotoGP 2005 celebrado no circuito do Estoril, não sei se é visível, mas pronto. De resto, o que que eu levo na mochila? Sim, porque nem sei, tenho a vantagem de poder levar a mochila no Metin, aqui não, não é? Pronto, vantagens de ter um Metin, vamos lá ver o que que eu levo na mochila. Snacks, umas compotas, as compotas são sempre úteis, e umas bolachas integrais de sementes, que gosto bastante, não é? Compotas é sempre bom, porque é açúcar e fruta, é saudável, dá um punch, e pronto, é sempre agradável. Água, como devem imaginar, não é? Água, e deve aparecer por aqui mais uma de água, uma de água por aqui, mais, deve haver mais coisas. Tenho uma bomba elétrica de ar, não é? Para algum imprevisto, isto, obviamente, para a monkey, o pneu é relativamente pequeno, é algo fácil de encher, não há qualquer problema, eu tenho uma, tenho esta e tenho a da Xiaomi, a da Xiaomi, a rosca estragou-se, e então, pronto, ela funciona, mas, e tenho este kit, caso aconteça algum imprevisto. Basicamente, é isso. Mais, há algumas coisas para o tempo mais frio, mas não me parece que vai ser o caso, não é? Sinceramente. Mais coisas, vamos lá ver, mais coisas. Mais coisas, peço desculpa, tive de cortar o vídeo, porque não estava a conseguir abrir, literalmente, o fecho, só com uma mão. Um powerbank, é sempre útil, umas toritas de limpeza, álcool gel emprestado da Rebel Rider, não é? Carteira, canivetes, e isto, em princípio, não é tão necessário para a monkey, pelo ruído que faz, e basicamente, é isto, não é? Pronto, isto mais ou menos é o meu kit universal. A monkey, está mais que repleta, vamos lá ver se é visível, vamos colocar deste lado, porque o sol está daquele lado, como podem ver, acho que está a barrotar de combustível, por isso, a prova vai ser interessante, o odómetro está em 1.2 km, por isso, é quase zero. Pronto, e é isto. Vamos fazer isto por frações, para ser mais fácil, e depois junto, se for algo muito longo, separarei em dois vídeos, porque eu sei que a malta não tem muita pachorra. Pronto, até logo. Bem, primeira paragem técnica, eu acho que já realizei mais coisa, menos coisa, uns 50 km, vamos lá ver, 55 km, menos aquele quilómetro inicial, leva mais ou menos uma hora de trajeto, estou algures entre o Estreito da Calheta e a Malueira, e como prova disso, aqui está. O peso nas costas faz moça, já não estou acostumado, com a ANC, digamos que facilita muito o metinho, muito mesmo, mas de resto, um percurso bastante fácil, agradável, o tempo não está tão quente como seria de esperar, pelo contrário, se se repararem, aqui até está bastante nublado, o que é de agradecer. Mas, vamos continuar. A princípio, a próxima paragem agora só será no Porto Muniz, isto se os milhares de turistas, estou a exagerar, mas pronto, é um mirador muito congestionado a me deixarem. Pronto, para eu que nunca sei o nome de nada, isto é a Zona de Lazer do Ribeirinho, para ser mais exato, pronto. Para ser mais exato, é aí onde eu estou. Bem, vamos seguir. Até já. Segunda paragem, então. Estou aqui no Clube Naval de São Vicente. Isto já é costa norte da ilha. Levo, já qualquer coisa como 115 km percorridos, são as, faltam 15, faltam 15 minutos para uma, ou seja, levo uma hora e mais ou menos 15 minutos feitas. Mas, quer dizer, 2 horas e 15 minutos, assim é que é. O meu rabo já se está a ressentir, obviamente da posição, normal. Mas, é lá, a malta, a malta é valente, a malta a tomar banho. Este Mar do Norte é complicado. E o tempo está... Agarrei até, posso dizer, algo de fresquinho, coisa que não estava à espera, mas é de agradecer. Ainda me falta por correr bastante da costa norte, agora chego até à Ponta Delgava, e depois começo, digamos, a subir, no sentido, digamos, que vai chegar até Fantana, depois Faial, e depois aí sim começo a virar a sul, digamos assim, para até Machico. Mas, pronto, estirar um pouco as pernas, reabastecer, tomar algo de água, comer qualquer coisa, porque já aperta à fome, não é? Normal. Mas, de resto, tudo bem. Tudo, 5 estrelas. Vamos lá ver exatamente quanto é que já levo. 115 quilómetros certos. O indicador do combustível indica a metade, só que esse indicador, nesta Monkia, assim, tipo, tu inclinas a moto para um lado, ele dá-te mais dois traços, inclinas a moto para o outro lado e dá-te menos três traços. Então, por isso, o indicador, não me vou fiar muito do indicador do combustível. Mas, pronto, a meta continua e mantém-se. Obviamente, fazer o percurso completo com o depósito e tentar fazer menos de dois litros. Devo dizer que, por vezes, tenho-me esquecido disso e tenho-me, digamos, emocionado mais do que devia, se a intenção é os consumos. Por isso, pronto, digamos que não estou a fazer algo para os consumos. Se der, deu. Se não der, não deu. Quero tentar fazer o primeiro objetivo. Que é a questão do depósito e depois... Que esse, teoricamente, é relativamente fácil. E depois já veremos o resto. Está bem? Até logo. Bem, penúltima paragem. Aqui na... Quase na ponta de São Lourenço. Isto é a Quinta do Lorde. É que não vou até lá, pelo menos, gravar porque... que a quantidade de carros e pessoas... Fato. 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 Mas... Até agora. Levamos... 174.2 quilómetros. Levamos de percurso... Então, 10h30, 11h30, 12h30, 12h30, 13h30, 13h40 de percurso. Incrivelmente, estou um pouco melhor do rabo. Deve ser que já me habituei. O indicador de combustível, a tal coisa, marca um traço, dependendo se vamos a subir ou vamos a descer, mas tenho alguma confiança que, se não olhar para lá e a pressão psicológica que isso represente, vai correr tudo bem. Embora, pela minha previsão, quando chegar à bomba de gasolina, ele já deve estar a pescar. Agora, quanto vai sobrar? É que, pronto, nunca se sabe. Esta é a aproximação do aeroporto, tendo em conta que já tenho o trem de aterragem em baixo, não dá para perceber, não é? Ele vai aterrar deste lado. Ou seja, o vento está na direção contrária à que eu esperava, não é? Ou não? Vamos lá ver. Não. Não, ou está a abrir. Não. Ui, Jesus. Ui, Jesus. Eu nem sequer vou gravar aquilo, porque pronto. E pronto, é isto. Agora, a próxima paragem será o Funchal. Até já. E bem, lá cheguei ao ponto inicial. Total do percurso, 218 km. Houve alguns desvios, mas pá. E, aqui está a fatura. O odómetro já fiz reset, normalmente faço reset quando abasteço, precisamente porque o indicador de combustível é pouco fiável e assim, tenho uma noção do quanto já fiz e quanto me falta. Mas pronto, são 218 km, eu tirei a fotografia, ela irá aparecer algures no vídeo. E tenho aqui o abastecimento. Então, foram, vamos lá ver se aprecia visível, 3,69 litros. 3,69 litros para 218 km dão uma média de 1,69 litros. Oxai. 1,69 litros Oxai. E atenção. A média foi de quase 50 km por hora. 48,5 km por hora. O que significa que não é uma média assim tão lenta. Eu não recordo qual foi a média da NC, mas, mas não deve ter ficado lá muito longe. 1,69 litros Oxai. Objetivo conseguido de fazer o percurso todo com o depósito de combustível, embora ele já estivesse a buscar na reserva e o efeito psicológico, pronto, obviamente faz moço. Mas, mas, 1,69 litros. Eu também tirei fotografia do depósito do abastecimento, completamente cheio, no mesmo estado, assim mesmo, cheio, cheio, cheio. 1,69 litros. Bem, como é que eu estou? Assim, cansado, obviamente. Foram, saí daqui era 10 e meia. São 13 e 15. Então, 11, meio-dia. 1, 2, 3, 4 horas e 3 quartos. Tempo, moving time, pela aplicação, foram quase 4 horas. Por isso, pronto. Mas, faz e o desafio está mais do que conseguido. Não é? Repito, 1,60. Uma das marcas de guerra da... 1,69 litros Oxai. Pá, cabe perguntar, pronto, não digo esta, porque, pronto, eu estou consciente que esta é cara. Mas, numa CB 125F, com o consumo e a autonomia que tem, cabe perguntar se as elétricas têm mercado. Sobretudo se o argumento é a economia. Se vamos falar da ecologia, disto e daquilo, pronto, eu aí não vou entrar nos discursos onde são feitas as baterias e qual é o CO2 que se gasta para transportar as baterias e tudo isso. Mas, pronto, mas, com este tipo de consumo, não é? E, acreditem, foi... não foi a... a pastelar. E, pronto, é isto. Desafio conseguido. Venha novo desafio. Pá. Fica bem, tudo bom.